Um casal é mantido refém no bairro Brasilândia, zona norte de São Paulo. A repórter Beatriz Manfredini está no local. Beatriz, o que a polícia já falou sobre o crime em andamento? Olha, Adriana, o que a gente sabe é que já são pelo menos duas horas em que esse casal está sendo mantido de refém dentro de um carro aqui na estrada do Sabão, região da Brasilândia. Parece que esse crime começou por volta das 7h20 da manhã. A gente fala aqui da região no local, nós temos uma presença muito grande, pelo menos 15 viaturas aí da polícia militar e também temos a presença aqui do GAT, o grupo de ações táticas especiais. O que se sabe é que dentro desse carro, por enquanto, tem um criminoso e um casal, que seria o dono desse veículo que está avaliado em mais ou menos 700 mil reais. O casal teria sido abordado já dentro do carro por três criminosos ali na região do Sambódromo do Anhembi. Essas são as informações iniciais da polícia militar. Então, eram três criminosos inicialmente, só que aí depois, quando a polícia percebeu, recebeu essa denúncia de sequestro, começou aí uma perseguição da polícia por esse carro e o carro acabou batendo em um ônibus. Então, neste momento que o veículo bateu no ônibus, dois bandidos fugiram e ficou um criminoso, então, que ainda está dentro do carro. As informações iniciais apontam que esse criminoso, que faz, então, o casal de refém, está armado e eles estão tentando negociar. As informações da polícia dizem que esse homem está bastante tenso e ele está fazendo algumas exigências. Tem um robô do GAT atuando nessa negociação e, até agora, esse robô já entregou para este criminoso que está dentro do carro uma garrafa de água, também um maço de cigarros e este criminoso também está exigindo a presença de uma advogada que acabou de chegar, não tem nem cinco minutos, que a advogada exigida pelo criminoso chegou aqui ao local, então, para tentar ajudar nas negociações. Então, já são cerca de duas horas, pouco mais de duas horas aí de sequestro e a gente segue acompanhando essa situação. A região aqui está toda isolada pela polícia e também pelo GAT e a gente segue acompanhando e voltamos, claro, a qualquer momento com atualizações. Combinado. Beatriz sabe dizer se o vidro desse carro é blindado, porque a gente percebe que os vidros estão todos fechados e que tem uma rachadura como se fosse uma marca de tiro, mas tem a impressão de que pode não ser de tiro, já que o carro se acidentou, está bastante destruído na frente. Como a Beatriz falou, o carro já passou por um acidente. É muito grave a situação, mobilização toda do GAT na porta, no bairro Brasilândia. A gente torce, claro, para que o casal saia ileso, para que a polícia tenha sucesso nessa ação e, a qualquer momento, a gente volta com os desdobramentos, com as informações da repórter Beatriz Manfredini, que está lá no local acompanhando. Bom, Beatriz, completa? Oi, Adriana. Completo, completo. Eu não tenho confirmação ainda se o vidro desse carro é blindado, mas o que a gente sabe é que, além dessa primeira batida, do carro ter batido em um ônibus, então, por isso, a gente consegue ver que ele está danificado, também, aparentemente, durante essa perseguição, houve troca de tiros entre a polícia e o criminoso. Inclusive, tem uma informação preliminar de que o criminoso pode estar ferido dentro desse carro. Então, são três pessoas neste momento. A gente vê, realmente, que o carro está bastante danificado e continuamos acompanhando aqui, então, as negociações, Adriana.